Música Bem-vindos galera, pessoa amiga do canal 7Rick7 Estamos aqui na lição, no tutorial de número 5 com a intro de número 6, seria assim E vamos estar falando mais sobre menus, trocar os menus, os nomes, como colocar um novo menu de uma forma bem simples, bem fácil Eu tenho certeza absoluta que do jeito que eu estou ensinando aqui para vocês, poucos ensinam aí Dão a entender de uma forma bem clara como você pode estar fazendo em seu blog, estar trocando de uma forma bem simples Beleza? Então por isso que eu peço, compartilhe os vídeos, deixe aquele like, comentário também Isso nos motiva bastante, não é fácil estar fazendo isso, necessita muito tempo e também experiência Bom, estamos aqui na nossa página principal, é o passo a passo Se você não viu os outros tutoriais aí, de como trocar o template, se inscrever e outras coisas Eu sugiro para você, você faça isso Bom, aqui ó, vamos em modelo, clicar em modelo Olha como está ficando, né, carinha e tal Você, antes de modificar, se quiser fazer sempre a restauração, você faça É só clicar aqui em cima, fazer o download, todo aquele processo que eu ensinei no vídeo passado Tá? O link dos tutoriais estão tudo aí embaixo na descrição do vídeo Também site de namoro, para você ver e namorar, está tudo aí Blog, canal, beleza Clique em editar, HTML Espera fazer o carregamento Isso daqui não vai estar assim, talvez vai estar assim Você vai clicar em Ctrl F Então, nosso blog está assim, ó, eu já mudei rum, pum Eu coloquei aqui um outro aqui, ó, em inglês, igual eu falei, né Eu vou fazer tipo um blog de idiomas, né, eu estou dando exemplo Mas aí, eu quero que fique, quando a pessoa clicar aqui em inglês Que apareça aqui todas as lições aqui, né Tá? Todas as coisinhas aqui Então, o que eu vou fazer? Eu quero ampliar isso daqui Vou colocar um, dois, três, está pouquinho Eu quero colocar mais Você vai vir aqui Você clicou dentro Clicou em Ctrl F Abrir isso daqui Então, aqui você vai escrever em inglês Feito isso, você vai clicar em Enter Então, já vai vir, vai aparecer aqui Porque eu tinha feito a modificação No tutorial passado, estou explicando isso daí melhor Beleza Feito isso, olha só os nomes aqui como estão Eu posso modificar esse nome Colocar, é... Lição 1 Eu estou revendo aqui no Google Translator Porque o meu computador é tudo em inglês Então, ele não tem negócio de... Pontinho, acentuação Lição 1 Aí, eu quero colocar Lição 2 Lição 3 Aqui não Aqui você não vai mexer em nada É outra coisa Depois eu vou estar ensinando para vocês Aí, eu quero ampliar isso É só eu colar Um, dois, três Copiei Botão direito Copiar Clica aqui fora Enter Ctrl V E pronto E depois aqui eu mudo os números 4 5 E 6 Isso daqui, lógico, no seu blog Você vai estar fazendo diferente 4, 5, 6 Eu detesto o número 6 Esse no cara que detesta o número 6 sou eu Número da imperfeição Por isso que o meu canal é 7 7 7 7, Henrique 7 Aí tá Vou em salvar Lembre-se sempre de salvar Quer saber se deu alguma zebra Quando você fez esse processo Ele vai dar erro E quando der erro Você somente Clica em Ctrl F Tá? Pra voltar Ctrl F até dá Para onde estava antes Ou você busca Dá uma baixadinha aqui Até no final Se isso daqui tiver Vermelho Porque deu zebra Deu problema Então cuidado Se você fez uma zebra Bem grande Entra em contato comigo Que eu posso Talvez te ajudar E se me explicar bem Ou manda o seu blog Eu entro lá E tento te ajudar Em alguma coisa Agora vamos ver como ficou Vou em atualizar Ó Aqui ó Coloquei em cima Viu como ficou? Olha que bacana Tá, tá, tá Show, né? Agora Eu quero Eu quero mudar Essas coisas aqui Eu quero colocar aqui Inglês Quero colocar tipo espanhol Quero colocar um novo menu Aqui do lado Quero manter Download Mas quero colocar um novo Menu aqui do lado Como fazer isso? Por aqui mesmo Pelo HTML Você tá vendo que eu tô fazendo Praticamente tudo Pelo HTML Por quê? Porque você também pode fazer A maioria dos outros Não ensina dessa forma Tá Aí você quebra a cabeça Legalzinho Né De uma forma assim Bem especial Eu não perdi Tá vendo esses dois Negocinho aqui ó L e o L Vou clicar Embaixo deles Para que tenha um espaço Pode deixar espaço ou não Vou clicar aqui Viu? Eu copiei tudo Isso daqui Daqui Até em cima Copiei E cliquei novamente embaixo Em lugar de espanhol De inglês Eu vou colocar Espanhol Viu? Pronto Vou vir salvar No momento de eu fazer salvar Der erro aqui Porque Deu algum probleminha Vim salvar Ruim Alterar aqui ó E já aparece Espanhol Ah mas aqui eu coloquei É Tá tudo certinho Viu? Já aparece todos os nomes Então não preciso fazer aquele procedimento Todo Tá Se eu quiser Deletar Este negócio aqui De download Eu posso fazer também Né Então É bem simples Você tá entendendo aí A linha de raciocínio Né Quer mudar? Então vamos fazer todas as modificações Vamos trocar tudo isso daqui Nome Tal Beleza? Eu vou apertar a pausa aqui Você vai fazendo aí E eu vou fazendo aqui Muito bem Olha como está Como está ficando Eu coloquei aqui ó Inglês Espanhol Italiano E aí vai sucessivamente Lembrando que eu posso aumentar essa lista Saiu aqui da área Fez um submenu Né Mas eu quero tirar Este E este Eu quero eliminar Lembra? Eu já eliminei download Eu já tirei daqui Você viu? Deletei Porque eu não tenho Para mim não tem serventia Tirei daqui Quero eliminar esses dois Tá Então vem aqui Em HTML Vou aqui embaixo É o que eu tinha modificado Mas não quero Vou tirar Quer dizer Selecionei Deletar Aproximei Salvar Pronto Foi eliminado Beleza Feito isso Agora vamos aqui Atualizar Pronto Já ficou Bateu certinho Em cima Tá bom Vou te dar de menus Porque eu preservei Este daqui Por isso daqui Se você quiser fazer Este daqui Que é submenus Né Se quiser fazer um submenu Então Este daqui Já vai nos ajudar Que é só um Copiar E colar Tá E eu vou dar Outro nome Para este aqui Repare que aqui Ainda tem um Tem uns download Aqui Que eu posso estar fazendo Eu tirei o de baixo Mas o de cima não Então posso estar Utilizando aqui Para outros fins Aqui também Né Então o que você vai fazer Você vai pegar Este nome Igual é Parent Parent Vamos colocar Parent Parent Cliquei Enter Aí aparece Uma aqui Mas eu acho Que ainda não Então este Bom Como tem bastante coisa Vamos buscar o restante Da palavra Aqui Category 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 R Calma Paciência Aí ó Então agora eu posso Modificar isto daqui E colocar outro nome Beleza Muito bacana Se você reparar aqui Eu coloquei Categoria aqui Coloquei Notícias Filmes Download Deixei Início Também Ainda o título O título está aqui Vamos no próximo tutorial Vamos modificar ele Quando nós modificarmos O domínio também Vamos modificar O título Bacana Eu repito Muito bacana Né O trinchado Então aqui eu tenho Inglês Espanhol Italiano Francês Alemão Russo Grego Hebraico Contatos Ainda dá para me colocar Uma outra lista Aqui se eu quiser Se você Prestou atenção Eu tirei Categorias Que tinha aqui Categories Parents Categories Eu eliminei Porque já tem aqui Não tinha necessidade De manter aqui também não Deixe até o menu Mais limpo Tá E isso eu fiz o que? Utilizando tudo isso daqui Só trabalhando aqui dentro Sem estar Entrando tanto aqui No layout Viu? Simples No próximo tutorial Você vai Aí sim É Vamos Ainda não vamos modificar Os nomes não Vamos modificar O título Nem layout Os slides Perdão Vamos estar Trabalhando aqui Nesse submenu Aqui Nessas coisinhas De página Aí vamos estar Trocando Modificando Essas coisas Bacana Então Abração Até o próximo tutorial Deixe seu like Nos ajude Com o seu like Comentário Dúvidas O que você está achando Dessa forma De a gente Estar apresentando Este tutorial Passo a passo Está te ajudando Está te ajudando Ou não está te ajudando Se está te ajudando Deixe um comentário Até mais Fui O que você está achando O que você está achando